Pessoal, vamos falar da possível retomada das obras em Angra 3, hein? Olha só que legal, isso é uma coisa que eu acho extremamente interessante. Essa notícia foi sugerida pelo CKE, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, o Brasil começou na área de usina nuclear, de energia nuclear, lá na década de 1970, havia um projeto grande de três usinas nucleares ali na região de Angra dos Reis, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, duas chegaram a ser concluídas na época, sempre com muito atraso, com um valor de orçamento muito maior do que o esperado e coisa e tal, a terceira ficou parada, tá? Está parada há bastante tempo. As obras de Angra 3 foram iniciadas durante a ditadura, em 1984, mas estão paralisadas desde 2015, ou seja, já ficou rodando esse troço aí durante muito tempo. Típica obra de governo, né? O pessoal fica enrolando esse troço e é uma pena. Por quê? Porque energia nuclear é uma alternativa excelente, como eu já falei em vários vídeos, um grande defensor da energia nuclear. Ah, ela tem risco, tem risco, lógico, mas você consegue controlar esse risco muito melhor do que outros riscos inevitáveis que você tem com energia de carvão, usinas de gás e também, mesmo usina hidrelétrica, também tem risco de usina hidrelétrica. Se você acha que não tem, tem sim. Enfim, é uma excelente notícia eles estarem retomando esse troço. Agora, a grande questão que fica aqui é, realmente, desde 1970 esse troço está parado. Assim, eles estão falando que está paralisado desde 2015, mas isso começou a ser desenvolvido, começou a ser construído em 1984. Então, realmente, está uma coisa bastante desatualizada. A grande questão é, vale a pena terminar essa usina ou seria melhor simplesmente jogar isso fora e começar uma do zero? Eu não sei realmente qual é o balanço econômico que eles fizeram, mas eles estão achando mais positivo isso terminar essa usina que foi iniciada lá atrás. Sem dúvida alguma, apostar em energia nuclear é algo extremamente positivo. A usina nuclear, a energia nuclear é das mais limpas que tem, é das mais perenes, que menos tem problema e coisa e tal. Ah, existe o risco associado. Sem dúvida alguma, existe o risco associado. É preciso tratar dele de forma adequada, mas isso sendo tratado e você tem cada vez mais tecnologias mais seguras para evitar problemas em usinas nucleares, isso não tem grandes problemas. Essa usina aqui, eles estão alegando, o pessoal está criticando isso daqui, justamente porque é um projeto antigo da década de 70 e que houve uma usina na Alemanha, a chamada usina de Grafenheimfeld, que é idêntica à usina de Angra 2 e Angra 3 e que teve que ser retirada precocemente da rede depois do acidente em Fukushima. Agora é preciso levar em consideração uma coisa aqui, tá? O que aconteceu nesse caso? O que aconteceu não foi que a usina deu problema. O que aconteceu foi que a União Europeia tornou mais duras as leis contra usinas nucleares. A União Europeia decidiu explicitamente abandonar usinas nucleares, uma decisão que inclusive está sendo revista em alguns países. Quando teve o acidente de Fukushima, vocês lembram o que foi, né? Peraí, recapitulando, vamos voltar mais atrás. O primeiro grande acidente que teve com usinas nucleares foi em Three Mile Island. Foi um acidente lá nos Estados Unidos, né? Foi o primeiro incidente nuclear. Só que nunca chegou a vazar material radioativo para fora. A usina teve que ter encerrada, foi um custo grande, porque foi um acidente sério, coisa e tal, mas não chegou a vazar nada, não teve risco nenhum. O único prejuízo que teve foi financeiro, porque realmente a usina teve que ser fechada. Eu não sei nem se depois eles conseguiram reabrir ela, ou se ela ficou fechada para sempre. Mas Three Mile Island foi o primeiro grande acidente nuclear que teve. O segundo foi Chernobyl. Chernobyl foi o maior deles, vocês sabem. A história é conhecida. Teve um grande acidente, coisa e tal. Vazou muita radiação, morreu muita gente. A história toda aí realmente é muito trágica, coisa e tal. Porém, é importante notar que os reatores nucleares na antiga União Soviética, eles sempre tiveram um grau de qualidade inferior, eles tinham níveis de segurança inferiores aos demais projetos. O tipo de projeto do reator de Chernobyl hoje em dia não seria mais construído. De fato, realmente ele se mostra frágil como de fato aconteceu. Esses acidentes nunca é uma coisa só. Esse acidente sempre é uma acumulação de fatores que levam ao acidente. Um deles foi justamente o desenho ruim do reator. Mas, lógico, não foi o único, vocês lembram. Se você não viu ainda a série Chernobyl no HBO, eu aconselho vocês a verem. Realmente é uma série muito bem feita, conta a história um pouco romanceada, um pouco literal o que aconteceu na época, mas é bem precisa com os fatos que aconteceram lá. E realmente muito bem feita a série. Mas o fato é, havia expectativa, embora teve esse grande acidente em Chernobyl, havia expectativa que os demais reatores nucleares não teriam problemas tão sérios assim, porque os reatores construídos no mundo ocidental, no mundo capitalista, eles sempre tiveram padrões de segurança muito mais altos, então não se temia um tipo de coisa desse tipo. Chernobyl sempre foi visto como mais um problema da União Soviética do que um problema da energia nuclear. A questão é, quando houve, em 2011, o acidente de Fukushima, essa tese ficou abalada, porque Fukushima já era uma usina mais moderna, era uma usina construída no mundo capitalista, tinha altos padrões de segurança e coisa e tal. É lógico, desde aquele acidente, muita coisa mudou, os padrões ficaram mais rígidos, mas, ainda assim, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Fukushima, vocês lembram, é uma central hidrelétrica no Japão, uma central nuclear elétrica no Japão, e houve um grande terremoto no Japão, esse terremoto gerou um maremoto que atingiu em cheio essa usina nuclear, e isso gerou um vazamento, não foi um vazamento tão grande quanto Chernobyl, mas teve uma área ali no entorno da usina que até hoje virou uma área inabitável, chegou a ser jogada alguma radiação no mar, então teve, sim, alguma consequência. Em termos de mortes, houve algumas mortes na equipe que tratava lá da usina, e, lógico, eles devem fazer uma estimativa, porque o grande problema da radiação é que ela mata algumas pessoas muito rapidamente, mas, além disso, ela tem um problema de que as pessoas que foram expostas a um nível pequeno de radiação, elas não morrem imediatamente, mas, mais adiante na vida, elas tendem a ter câncer, a ter outros problemas, ou seja, ela acaba aumentando a taxa de morte mais adiante. É uma coisa complicada de você contabilizar, porque, lembra, morrer um dia, todos nós vamos, não tem fuga isso. Mas, é lógico que, certamente, o pessoal que tiver câncer, principalmente câncer de tireoide, que é um câncer muito comum para quem foi exposto à radiação, certamente você pode colocar como vítima da usina ainda. Então, a gente ainda vai saber, no futuro, quantas pessoas, de fato, morreram em função do acidente de Fukushima. E, depois desse acidente de Fukushima, então, como eu falei, gerou um problema, porque aí, até o acidente de Three Mile Island, é porque estava muito no início da energia nuclear, então, eles consertaram um monte de coisa, melhorou um monte de coisa. E, lembra, foi um acidente pequeno, assim, foi um acidente grave do ponto de vista material, mas não chegou a causar morte, não chegou a liberar resíduos. Chernobyl era um problema soviético, não era um problema da energia nuclear. Agora, Fukushima, o pessoal pegou o pessoal de surpresa. Viram que, realmente, uma usina, mesmo feita com todos os padrões de segurança pelo mundo ocidental, embora o Japão fique no Oriente, mas, enfim, pelo mundo capitalista, pode gerar também problemas de segurança nesse caso. E, bom, a verdade é a seguinte, qualquer usina tem problemas de segurança. E segurança é uma coisa intrínseca à atividade humana. Qualquer atividade humana gera riscos. Então, a usina de Fukushima teve esse risco, mas foi um caso extremamente isolado. E, lembra, isso foi muito menor do que Chernobyl. Não foi uma coisa tão trágica quanto o pessoal coloca. Eles isolaram uma área grande ali em torno da usina, mas muito mais por precaução do que por efetivamente ter gerado uma radiação tão forte assim. Mas o fato é que esse acidente de Fukushima levou a União Europeia a tornar esses controles sobre usinas nucleares muito mais rígidos, muito mais fortes. E, com isso, gerar esse tipo de problema. Ou seja, algumas usinas que antigamente eram aceitáveis não são mais. A ideia nessa usina de Angra 3 é eles incluírem uma série de controles que fariam com que esse projeto, que é um projeto já meio antigo, tivesse o mesmo padrão de segurança atual. Enquanto está em projeto, é perfeitamente possível eles fazerem isso. Seria muito mais complicado eles fazerem isso em Angra 2, que já está operando. Isso é muito mais difícil de fazer depois que a usina já está pronta, você colocar controles adicionais é muito mais complicado. Como essa usina ainda está sendo construída, provavelmente eles conseguem sim alterar bastante o projeto dela para uma coisa mais moderna. Mas, de qualquer forma, mesmo do jeito que está hoje, o risco de Angra é muito pequeno, é muito baixo. E, no final das contas, é uma energia barata, é uma energia limpa que não polui, é uma energia que é constante ao longo do tempo. O problema que a gente tem aqui no Brasil é a falta de chuva. Pelo visto, a gente vai enfrentar isso de novo, está chovendo pouco, vai acabar tendo problema de falta de luz. Certamente a conta já ficou mais cara. Então, é isso aí. Tomara que dê certo. Eu, sinceramente, espero que dê certo. Eu acho que usina nuclear é uma coisa positiva. Eu preferia que fosse usina, eu preferia que fossem privadas, iniciativas privadas. Iniciativa do governo nunca é uma coisa positiva, porque, lógico, o governo faz tudo nas coxas. O governo sempre tem esse negócio todo, uma confusão danada, muito interesse particular das pessoas nessas coisas. Então, no final das contas, não é o ideal. Mas, entre você ter falta de energia elétrica, que o governo também dificulta que você crie uma grande empresa privada de fornecimento de energia elétrica, entre ter falta de energia elétrica e ter Angra 3 funcionando, eu prefiro Angra 3 funcionando. Eu acho que é uma boa solução que está tendo aí. Devia privatizar esse troço. A verdade é essa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.